O defeso do pirarucu e do tambaqui, período em que a pesca e transporte, beneficiamento e comercialização do peixe ficam proibidos, foi estendido em Rondônia. A partir de agora, passam valer as datas, tambaqui até dia 31 de março, pirarucu até 30 de abril. No dia 15 de março, o período de defeso chega ao fim para as seguintes espécies, pescada, surubim, caparari, pirapitinga, jatuarana, dourada, filhote e pirarara. A determinação é feita pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a Sedan. O período de defesa do tambaqui é válido desde o dia 1º de outubro. Conforme a Sedan, a suspensão da pesca do pirarucu e do tambaqui acontece devido à época de reprodução das espécies. A determinação é válida para todas as bacias hidrográficas no Estado, incluindo os rios Madeira, Mamoré, Jamari, Abunã, Machado e na calha principal do rio Guaporé. Nesse período, pescadores profissionais, artesanais, amadores e os que praticam a modalidade pesca e solte serão autorizados a captura e transporte do pescado de até 5 kg de peixe ou um exemplar por semana, desde que licenciados ou dispensados de licença. Na pesca, para a subsistência das populações, ribeirinhas poderão ser pescados até 5 kg de peixe ou um exemplar por dia. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.